Hoje eu estou com a sacolinha na mão no meio da plantação de couve-manteiga, é isso mesmo. Eu vou tirar mudas para mandar para um seguidor nosso. É o Francis Mar, ele é da cidade de Michelândia, em Goiás. Vou mandar para ele. Francis Mar, valeu, as suas mudas são essas. Olha só, aqui pegou, plantou na terra, depois de 40 dias você já vai estar com umas couve, não tão desse tamanho, mas vai estar com uma couve boa, com uns brotinhos desses que você vai poder tirar. E dá para quem você quiser, ou encher sua horta também. O Francis Mar, ele tem uma horta no fundo da casa dele. Isso daqui é show de bola para quem tem uma horta em casa. Você planta ali e vai colhendo, vai colhendo as folhas ali, forever, durante 6, 7 meses. Você cuidando bem, o manejo sendo bem feito e bem cuidado. Você tem couve aí para comer durante muito tempo. Eu mando em média de 50 a 60 mudas desse tamanho aqui. Está interessado? Na descrição do vídeo aí tem o nosso contato. Chama nós lá, que eu mando para você para qualquer lugar do Brasil, via Sedex. Beleza? Vamos colher as mudinhas de couve aqui. Dessa couve que está muito bonita aqui no Rogério, hein? Rapaz, teve uma chuva boa aqui ontem. Ó, escovinha bonita, pô. Isso aqui é maravilhoso. Refogado, na salada. Bora lá. Ó, umas são bem maiores, ó. Essa aqui com 30 dias já está ótima para consumo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui uma curiosidade, essa parte da plantação aqui não está desbrotada e essa parte aqui desbrotada, está vendo? Está desbrotada também colhida, é uma couve limpa e aqui não, está vendo como elas ficam bem mais cheias? Não está desbrotada, está desbrotada. Não está desbrotada. Não está desbrotada. Lembrando também que eu tenho rabanete da qualidade Recife. Eu tenho as sementes do rabanete Recife, chama nós aí, que eu mando para vocês também. Tem chadinha de horta, tem bastante coisinha aí. E o que eu não tiver e você precisar, me chama também. A gente dá um jeito aí e acha, procura, pesquisa. Estamos aqui para se ajudar. Esse seguidor aqui, o Francimar, ele conseguiu o meu contato no Facebook. Tem a nossa página lá no Facebook, arroba o agronosso. Entra lá, curte nós no Facebook. Tem o nosso Instagram também. Vamos mandar bala aí nas redes sociais, agricultor ajudando o agricultor. Quarenta e oito. Cinquenta mudas de couve-manteiga colhida. Ontem, como eu disse no começo do vídeo, deu uma chuva aqui na nossa região. Agora vamos dar uma voltinha aqui pela horta. Vou mostrar para vocês como ela fica bonita depois da chuva. Olha o alface bonito. Aqui o sisteminha dele é escalonado. Essa parte aqui está crescendo. Grande já. E lá no fundo ele está colhendo. Vamos lá. Uma salsa colhida. Salsa é muito bom de venda nessa época do ano aqui na nossa região. O pessoal procura bastante. Dá preço. E salsa é ótimo plantar porque você corta ela e ela vem de novo. Você corta aí umas três, quatro vezes. No sistema escalonado, essa parte aqui ele já está colhendo. Olha os alfação. Eita danada. Olha isso aqui. Bonito demais, né? Ah, essa parte aqui tem repolho. Para quem segue nós aí, já sabe os vídeos que eu posto aqui. Esse aqui estava lotado de repolho. Que ele plantou no meio do quento, hoje já não tem mais. Praticamente um gato pingado aqui de repolho. Mas olha. Dá para consumo? Ou se dá. Aqui já ainda tira muito, hein? Estou vendo aqui, ainda tira muito. Aqui mais. Alface. Crespa. Qualidade brida. O pessoal planta aqui bem grande. Esse está pronto para colher. Terminando ali, ele já vem direto para cá. Olha aqui como é bonita a roça depois da chuva. É isso que eu falo. Fica verdinho. E aqui a nossa terra é preta. Rapaz. É coisa de Deus. Vou ter que parar para tirar uma foto. Que maravilha, hein? Te convido a se inscrever no nosso canal. Se não for inscrito, compartilha nossos vídeos sem moderação. E estamos juntos. Vem com nós. Siga nossas redes sociais. Como eu disse, arroba agronoss. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Estamos aí nas redes sociais. Tem o nosso WhatsApp também na descrição do vídeo. Quer bater um papo? Quer conversar com nós? Chega mais. Tamo junto. Hashtag aqui, ó. E ali tem mais salsa, hein? Rapaz. O bicho encheu de salsa a horta dele. Tem vídeo dessa salsa aí. Quando ele plantou, quando cresceu. E agora, olha o tamanho que está. Ó, essa salsa aqui ele colheu. Essa daqui, acabou de colher. Essa daqui já colheu e já cresceu. E aqui, ó. Tá o resto da plantação de salsa dele. Que ele encheu a roça dele todinho de salsa. Rapaz, nem eu sabia que vendia tanta salsa assim, mas... Tamo aí. Valeu, gente. Que ele encheu a roça dele.